Aqui ficava uma imagem do Sagrado Coração de Jesus de cerca de 1,20m de altura. A estátua pertencia ao túmulo da família de Dona Heloísa, que ficou assustada com o furto. A maior surpresa para mim foi encontrar sem a imagem. Até os nossos entes queridos não tem mais sossego. Já no túmulo desta outra família, os bandidos levaram a imagem do Sagrado Coração de Maria, de 1,25m de altura. O pior é que esta foi a segunda vez que os criminosos furtaram o jazigo. Sempre a gente passa aqui para dar uma olhadinha, né? Para rezar para eles e aí como o fim me ligou eu vim correndo ver se realmente o fato era esse mesmo. E infelizmente foi, né? Vamos ver se conseguimos pelo menos recuperar alguma coisa, né? De acordo com o administrador do cemitério, os bandidos desta vez levaram cinco imagens de bronze. A maioria das estátuas tinham mais de um metro de altura e pesavam cerca de 50 quilos. Uma violação não só do patrimônio, mas também do sentimento das vítimas. Fica até triste com uma coisa dessa, né? Novamente aí está a invasão deles aí, né? Dos larapes aí, né? Essa ação lastimável deles, né? Violando aí, né? O sentimento, vamos dizer assim, das pessoas, né? As pessoas põem isso aí com tanto sentimento, ausentes, queridos, perdidos, né? E estão aí, mais uma vez, essa... Tá bom? Tá bom? Tchau. Tchau.